Música Parece que dizer Se amou Maria Na fotografia Estamos Felizes Te ligo A parada Me ligo Confessou Não trabalhou Vai ser Engraçado Se tem Um novo amor Meu beijo Teu lado E ano Não lembro Pareci e sempre Seu ano No lado Pareci e sempre Teu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL